Eu vou soltar mais uma Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra rua Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Darição, design, comunicação visual Paredando moído Equipe bota pra moído, é monte de rap Flippi, Jay, Piu, Piu, Estourando de Também Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Flippi, Jay, Piu, Piu, Estourado de Também Nossa, cabuloso meu parceiro, Zé Leonardo Zef Confecções, a loja que me veste Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá O nome dele é Casca CD É vida em gravação, gravando Bora cachorralha Flippi, Jay, Piu, Piu Estourado de Também Depois bebido, geladão, meu parceiro Edson Isaías, envelopamentos Do Eno Design Paredão, Nelore O que cê acha da gente de endereço? Cê tem duas panelas, isso já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco mais, já dá pra conversar A reladeira é nas rodigas, nem chega perto da inoque O chão vai ser no chão, depois eu compro a camambox Luta as suas coisas e vem pra cá morar comigo Nosso canto tá pronto, é muito amor envolvido E o barraco vira mansão de tanta felicidade E pra no ar de meu parceiro, então já vi a gente Se tem arroz e feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Barraco vira mansão de tanta felicidade E pra no ar de meu parceiro, então já vi a gente Se tem arroz e feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague ZF Confecções, a loja que não investe Nossa, cabuloso do parceiro, meu amigo Estourado de També O que cê acha da gente de endereço? Cê tem duas panelas, isso já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco mais, já dá pra conversar A reladeira é das antigas, nem chega perto das nozes O chão vai ser no chão, depois eu compro a cama boxe Conta as suas coisas e vem pra cá morar com o amigo Nosso campo tá pronto, é muito amor envolvido E o barraco vira mansão de tanta felicidade E pra no ar de meu parceiro, então já vi a gente Se tem arroz e feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Barraco vira mansão de tanta felicidade E pra no ar de meu parceiro, então já vi a gente Se tem arroz e feijão, miséria é pouca bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Estourou! Paredão da Lore Depósito do Geladão, meu parceiro Edson Pra assinar o Construção DJ Bilbio O Estourado de També Russo, e chegou! Bora meu parceiro William Alô, zão meu parceiro Luciano Construções Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Faz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, ô bota forró que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ô bota forró que a galera quer curtir Traz a carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Essa carteira que eu vou dar trabalho, avisa que eu tô desgovernado A minha meta é ficar muito louco, quem não aguenta vai pra casa, quem não aguenta fica louco Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, ô bota forró que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, ô bota forró que a galera quer curtir Ô ninguém vai dormir, ô ninguém vai dormir, ô bota forró que a galera quer curtir Sadraque e Guida, chama no pisão Ô duvente é gol Equipe bota pra voer, meu nome chora é bí Bora meu parceiro, falou DJ Piu Piu Ô ex-hourado de També Nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Aprendi desde menino a botar o boi no chão Na carreira em boi no mato, ver a pé estremecer Com apoio do vaqueiro botando boi pra correr Enquanto a pega do boi eu sei que sou campeão Sou vaqueiro respeitado, meu cavalo alazão Mulherada enlouquece comigo Na vaquejada não existe o meu charme E adora minha pegada Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando chama na canhota a vaqueirinha engordou Olha o vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando chama na canhota a vaqueirinha engordou Nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Aprendi desde menino a botar o boi no chão Na carreira em boi no mato veio até esremecer O apoio do vaqueiro botando boi pra correr Enquanto a pega de boi eu sei que sou campeão Sou vaqueiro respeitado, meu cavalo alazão Mulherada enlouquece comigo Na vaquejada não existe o meu charme E adora minha pegada Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando chama na canhota a vaqueirinha engordou Olha o vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão a vaqueirinha pirou Vaqueiro estourou, vaqueiro estourou Quando chama na canhota a vaqueirinha engordou O nome dele é Marcelo Teclas Showdebola.net O site da Sousa Postolani Meu parceiro Denivaldo A Valda é o meu parceiro Estou grado do Ditambé O nome dele é Japa Sonorização O moral de Monte Aurebi É pós-bebido geladão Meu parceiro Edson O secas cantou, o swing chegou É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marinha ok A sombrancelha ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero Do seu ex E brota no balão pro desespero Do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sombrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero Do seu ex Cê não te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marinha ok A sombrancelha ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero Do seu ex Bota no balão pro desespero Do seu ex É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombrancelha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero Do seu ex Bota no balão pro desespero Do seu ex Cê não te trombar Vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter FD gravação gravando tudo